Mortal Kombat 1 não é pra você, e eu vou provar isso. Calma que você vai entender, relaxa, calma, relaxa. Porque é o seguinte, se você não me conhece, eu sou Speed, testamos Mortal Kombat 1 e o jogo está fenomenal, 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 está incrível. Gente, brincadeiras à parte, papo sério, tá? Eu joguei muito Mortal Kombat 1 nas lives e fora das lives, vocês viram que eu fui evoluindo aos pouquinhos, tem muita coisa que eles vão consertar, estamos jogando uma build de 2021, pelo menos é o que está escrito lá na hora em que você acessa as configurações do jogo, um salve para o Caião, ele que me mostrou aí, do Meia Lua, acompanha o canal do cara, é top, tá? E não podia ser diferente, né, gente? O jogo está todo desbalanceado, combos absurdos, aí vocês estão vendo eu jogando com o G-Exception tomando um couro, tá? Pede desculpas pelo meu chroma aqui, ó, está meio bugado, mas decidi fazer esse vídeo porque passou-se da hora já, né, de explicar o que eu achei do Mortal Kombat 1 e por que ele não é para você. Porque para você é o Noia, né, porque você é o Noia, você está acostumado no Mortal Kombat 11, está lá, vai dizer que você não se identifica. No final do round, ah, estou com perigo de pensar, vou dar um Fatal Blow. Isso não existe no Mortal Kombat 1, se você não pensar no Mortal Kombat 1, meu amigo, você está ferrado. Do começo ao final do round, se você não pensar no mínimo um pouquinho, você vai ter sérios problemas. Olha isso, cara, o load do jogo está incrível. Se você também é daquele que além de não pensar, gosta de levantar de várias formas diferentes, de qualquer jeito tentar surpreender no levantamento, você também vai ter sérios problemas. Porque o jogo tem basicamente três tipos de levantamentos. O levantamento normal, em que, meu, você não pode fazer isso porque existe o Ki do jogo, quando você derruba o cara no chão, a prioridade é de quem está em pé. Você pode fazer o levantamento normal, batendo, você vai se lascar, porque o Mith vai comer solta, né, o cara vai pegar no seu levantamento. Então não é indicado. Você pode levantar com barra, na verdade, você pode levantar com barra, né, para ver se pega um armor ali no levantamento. Todo personagem tem um golpe ali de arma para levantar, você pode levantar. Mas existe o Ki nisso aí também, existe Mith nisso aí também, tá? Existem formas de tirar isso do cara, como, por exemplo, você soltar um Kame o seu e continuar enquanto está batendo, você pode... A gente vai falar sobre isso também. Você pode fazer várias coisas. Ou, no terceiro modo, fazer um delay. E aí, se o cara bater no Mith, você pode levantar dando um D1, por exemplo. É possível, né? Os próprios chutes do Liu Kang, se você fizer muito cedo, você consegue dar D1 ali, né? Tem um chute alto ali no meio. Então, meu amigo, falando assim, parece fácil. Mas todos esses levantamentos, eu coloquei uma forma, tirando o último, né? Eu coloquei uma forma de você cobrir tudo isso. E o jogo nem lançou ainda. Então, se você também gosta de levantar de qualquer jeito, esse jogo não é para você. Entretanto, se você é o cara que gosta de jogar e se divertir para caramba, mano, sem se estressar muito, porque não existe mais Crash and Blow, né? Uma das coisas que se estressava é você ser punido por uma decisão errada. Você tomar um combo de 50% por uma decisão errada. Isso não tem mais no MK1 também. Você pode até ser punido, de fato. Se você cometer uma nóia maluca, né? Sair levantando, tá girando e batendo, você vai ser punido. Mas foi por causa de uma decisão, ó lá. Ó, por exemplo agora. Olha o que aconteceu. Levantei errado, vou tomar um combo gigantesco aí, né? Uns 35%, é quase isso. Levantei batendo de novo. Mas são decisões minhas. No Mortal Kombat 1, você dava um agarrão, você era punido com 50%, cara, pelo agarrão. Agora você tem uma barra para quebrar isso. Então, falando das barras aproveitando, se você gosta de usar a barra à vontade, esse jogo também não é para você. Porque o jogo, ele é feito para quem gosta de pensar na hora de usar a barra. É muito gostoso quando você tem um breaker que você usa ali e afasta o cara, né? Só que, em compensação, se você gastar o breaker, você não tem barra para disputar uma luta de magias, por exemplo. E isso faz muita diferença quando você tem uma match igual, uma Mirror Match. Como o caso aí, tá rolando dois Liu Kangs. Então você vai sofrer com a sua péssima decisão de usar o breaker numa hora errada, né? Então, olha essa jogada, por exemplo. Os Camions. Vamos falar um pouquinho dos Camions. Os Camions, eu ainda não tinha me ligado nisso, mas olha que interessante. Sempre que você tiver a opção de usar o Camion, você vai usar ele, mas não é só para combo. Isso eu fui perceber no último dia, né? Por isso que eu usava a Sonya. Você usa o Camion para deixar um golpe seu safe. Então você pode fazer um pouquinho da nóia do Mortal Kombat 1 e usar um Camion depois. Porque depois que seu golpe terminar, em vez dele ser punido, vai enviar o Camion ali, o Cannon, garantindo o seu turno. Entendeu? Olha que legal. Então, você consegue fazer isso. Eu acho que isso pode ser arrumado também, porque senão o jogo vai ficar muito quebrado. E se algo der errado, você faz o breaker. Gente, esse vídeo aqui é para focar justamente no sentido de que o jogo está muito bom. Se você quer jogar de qualquer jeito, jogar na loucura e tudo mais, você pode até jogar. Você vai se divertir. Mas, se você está pensando em competir jogando desse jeito, esse jogo não é para você. Esse jogo é para você que quer estudar. A galera que estudar esse jogo vai se dar muito bem. A galera que se dedicar horas ali no treino. E eu vou falar para você. O jogo vai ser muito mais profundo. De fato, já que você tem opções de Camion para te deixar seguro e deixar um pouquinho da ponta do Mortal Kombat 1 ali para você. Entretanto, não é toda hora que você vai ter isso. Até porque as barras não enchem a la carte. As barras, na verdade, as barras enchem a la carte. Você tem que bater ali. Você tem que ir atrás delas. Elas não é self-service. Não é verdade? E a vontade. Vou me servir aqui agora. Pegar um prato. Prato aqui. Uma guarnição de barra de defesa. Esperar que minha barra de ataque voltar. Isso não existe. Você precisa bater para a sua barra voltar ou apanhar para a sua barra voltar. Você apanhando a sua barra enche mais. Isso causa fator comeback. Isso é muito bom. Agora, se você bater, vai funcionar. Se o cara defender, vai funcionar. Mas enche um pouquinho menos. Então, você tem que correr atrás das suas barras. Legal? Então, o Mortal Kombat 1 é voltado para quem quer pensar, tomar decisões certas e não se arriscar tanto. É um jogo focado bastante neutro. Entretanto, você consegue usar as magias ali de forma adequada. Nesse caso, eu joguei com o GIF. Foi um grande aprendizado. Porque eu não tinha pegado o Kano para testar. Faltou um pouco de atenção minha nisso daí. Porque eu testei o Jax. Eu achei legal. Tem uns setups bacanas com soco no chão. Testei a Sonya. Foi a que eu mais me diverti. Portanto, eu continuei com ela. Mas o Kano, meu amigo, era o mais quebrado. Até porque, todos os golpes que você faz, você fica safe depois que você joga o Kano. Então, você acaba ficando safe em tudo que você faz. Um Kenshi, por exemplo, com o Kano. Fica bem interessante se você parar para prestar atenção. Só que o Kenshi, ele tem um monte de golpe de lado do outro. E tudo isso daí vai precisar ser balanceado. E sobre o balanceamento. Se você procura um jogo que é balanceado. Esse jogo não era para você na beta, pelo menos. Porque na beta... Beta não. Stress Test. Ele está todo desbalanceado. Dá para ver que os caras só colocaram ali. Vamos testar essa primeira build. Ficou montadinha. Aqui é uma build que dá para colocar a galera para jogar. Então, a gente vai colocar ela para o povo testar. E ver se eles aprovam. Ver como é que fica. E realmente, cara. O online está sensacional. Tivemos alguns problemas aí. Mas não se compara, cara. Com o Mortal Kombat 11 no Playstation ou no Xbox. Que tem um delay bem grande. E eu vulgo dizer que o delay que tem na Steam. Que é muito bom do Mortal Kombat 11. Esse no Mortal Kombat 1 nos videogames. Está bem melhor. Parece que você está jogando offline. Nós jogamos aqui com uma pessoa com 300 de ping. E consideravelmente ficou bom. Sabe? Eu acho que o cara devia ser do Canadá. Ou talvez até da Europa. Na Europa dá uns 350, 400 de ping. Então, é a se considerar. A se considerar. Entretanto, ficou um lagzinho, né? Porque tem que compensar o frame skip e tudo mais. Aí a gente entra num assunto um pouco mais profundo do rollback. Então, que é a parte mais inteligente desse novo sistema de modos online. E desde já, cara. Agora falando mais sério do que nunca. Eu criei esse vídeo justamente para chamar a sua atenção. E dizer que vale a pena você dar uma chance para o jogo. Porque o jogo está divertido. Muito mais divertido que o 11. Era muito chato estar no final do round. E você ser obrigado a ficar com medo. Você estava lá com 50% de vida. O cara está com 2%. E você está com medo, cara. Porque o cara pode te dar um... Um Fatal Blow ali. Um tiro do Liu Kang. E você rodar, velho. Isso não existe. Quando o cara dá Fatal Blow nesse mortal. O personagem faz uma animação. E depois disso você ainda consegue segurar defesa. E depois punir ainda com... Assim, algumas coisas do jogo ainda... De fato, gente. É uma build antiga. Para mim o Dash precisa dar uma melhoradinha. O pushback do Fatal Blow. Apesar dele estar sem... Está bem punível. Poderia ser um pouquinho menor, né? Quanto a isso. Os combos, ó. Você pode ver. Errei. Só porque eu fui falar. Errei o combo aí. Cara, dava para eu dar 40% aí. O pulo. Vamos falar do pulo, olha lá. Não dá para ficar pulando nesse mortal. Igual o louco. Você vai ser punido. Gente, o que eu quero dizer com esse vídeo. Não é para te desanimar. Você que não é profissional. Muito pelo contrário. Esse vídeo é voltado para dizer para você que o jogo está divertido. Porque se você é um cara casual e você vai jogar e de repente começa a tomar um monte de Crushing Blow, Fatal Blow e morreu. Você desanima. Nesse aqui não. Nesse aqui você pode ficar atrás. Mandar uma magia. Tentar pular. Treina um combozinho. Você vai conseguir aplicar ele na luta. Ter o breaker. Se der alguma coisa errada, você usa o breaker. Entendeu? Não precisa das barras para você ficar com um bando muito grande. Fazer combos muito elaborados. O Camel está aí para te ajudar. Claro que o Camel da Sônia é especialista em te ajudar com combos. Então cada Camel tem uma parada diferente. Eu ainda vou falar sobre isso. E é isso. Se você quer jogar Mortal Kombat 1 e se divertir, esse jogo é para você. Tá bom? Espero que você tenha curtido. Então essas foram as minhas impressões jogando o Stress Test e jogando a real para você. Que eu tenho certeza que você vai se divertir. Se puder, testa. Ah, mas está muito caro. Vai na casa de um amigo. Joga. Vê se vale a pena você comprar. Não vou fazer propaganda aqui. Falar. Não, você tem que comprar. Compra, compra, compra. Então, joga se você puder. Teve a beta para você testar ele de graça e ver se você se divertiu. Se você não puder, a próxima... Teve o Stress Test, né? A próxima beta é só para quem comprar o jogo antecipado. Então não vai dar. Mas se puder, vai na casa de um amigo. Vê se está legal. Eu espero que na beta seja liberado dois controles para a galera poder jogar. Se não, brinca um pouquinho lá para você entender. E às vezes pode te surpreender. Tá bom? E aí vale a pena você comprar o game. Combinado? Ou se você for muito fã e achar que vale a pena, aí você compra, cara. Porque eu, particularmente, para mim, o jogo está com uma proposta diferente. Está com uma atitude diferente. Está bonito sim. Não tem nada a ver com o trailer que a gente viu lá no próprio trailer de gameplay, né, cara? Ele estava bem esquisito. E vamos nessa. Olha lá. Fatal Blow não rolou ali. Tamo junto, galera. Não esquece de se inscrever. Espero que você tenha curtido aí esse vídeo. Ativa o seu sininho. E vamos lá. Aqui logo, logo tem mais Mortal Kombat 1. Vou soltar outros vídeos aqui no canal.